Tá dois segundos desses pilotos aí. Virou a última volta, 38 contra 37, tem duas voltas ainda, Duqueiro? É, aqui atrás, né, com essa briga de tudo aqui. Ó o Fael, rapidinho, o Fael tá atacando o Couve agora, hein? Eles vão aí na bus stop, os dois pilotos ali lado a lado, recolher o Fael, melhor pro Couve. E eles vão na bus stop, mais uma vez. O Fael tá querendo passar, né? O bom do Luiz Soares é que eles estão brigando, né, Arnaldo? E eles não tão virando a mesma velocidade, né? Ó por dentro. O Fael por dentro, tomou o X! Tomou o X aí no couro do Fael. Que linda disputa. A corrida tá sensacional, Duqueiro. Que linda tá sensacional, né? Que linda? Que linda a useless, né? O que é isso?